Olá Brasil, olá amigos! Estamos começando mais um conteúdo aqui no nosso canal no JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você, né? Você pode deixar lá o seu comentário pra ganhar o coraçãozinho do José Nildo aqui nos nossos comentários, tá bom? Notícias excelentes do nosso cantor Cristiano Neve. A nossa corrente de fé funcionou e continua funcionando. Hoje, de manhã, ele convidou a todos pra tomar café com ele, né? Ele está cada vez mais se recuperando do quadro do índice alto do diabetes, né? O Cristiano Neve tomou café, mandou abraço pros fãs, pras fãs, enfim. Ele está muito corado, está muito feliz, né? Continua hospitalizado, mas logo em breve ele vai sair dessa. Vamos então tomar café com o Cristiano Neves! É, beleza? Vamos tomar café? Agora, de manhã, aqui no hospital. Hoje é 3 de abril de 2022. Tudo bem com vocês? Felicidades, sorte, saúde pra todo mundo, pra toda a família. Uma semana repleta de saúde, viu? Tudo de bom? A você de São Paulo, de qualquer parte do Brasil, viu? Até do mundo, viu? Abraço caros aqui do cantor Cristiano Neves. Valeu, tamo junto. Muito bem, gente, gostaram desse vídeo? Eu amei, né? Eu amei! O Cristiano Neves está bem? Graças a Deus, né? Olha só, e em breve ele estará gravando mais conteúdos aqui e a gente vai estar sempre informando você, que é o nosso seguidor, que é a nossa seguidora aqui do canal JNTV, tá bom? Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu comentário pra ganhar o coração do José Nilda aqui no nosso canal, no JNTV. Eu sempre respondo, coloco o coraçãozinho lá pra você, tá bom? Um forte abraço, bom domingão. Essa notícia era notícia boa, que eu queria passar pra você com muito entusiasmo, com muita alegria. Então, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Ele há de querer aqui no nosso canal JNTV. JNTV.